Fala pessoal, começando mais do vídeo de sábado, mano, vocês acreditam, velho, vocês adivinham, mano, sempre a gente tem que fazer base, tá ligado, quando começa o vídeo, velho, mano, mas olha só o que que tem aqui, velho, água, mano, tem água, cadê minha casa, tio, cadê minha casa, mano, desgrama, velho, de novo, velho, eu perdi minha casa, velho, até com aquele cara, velho, nossa, velho, eu já tô, nossa, já tô mexendo o saco, já toda hora tem que construir casa, velho, mano, até com, olha meu cavalo ali, caralho, se for o Pinto, mano, na moral, velho, aí eu vou saber que o Pinto tá me seguindo, filho, na moral, velho, ó, 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 vamos ver aqui, vamos ver aqui, calma aí, examinar, castanho, ah, esse aqui é o castanho, tio, então tá safe, velho, não é o Pinto, não, no iniciozinho do vídeo, já deixa aquele like, inscreve no canal, ativa o sininho aí, tá ligado, ativa o sininho pra sempre vir os vídeos pra vocês, mas se vocês gostam de rush, deixa o like já no inicio, mano, já desce aí, deixa o like, isso aí ajuda muito, velho, e não vai quebrar seus dedos não, tá ligado? Agora a parada é o seguinte, velho, o que que eu vou fazer, mano? Pô, quebrar minha base toda, velho, de ferro, mano, pô, de ferro, cara, se os caras querem base de ferro, o que que eu vou fazer, velho? Desgrama, eu vou pegar esses caras, tio, que pegou minha base, na moral, velho, ó, aqui já dá pra fazer uma base bem escondidinha, mano, essas pedras, hein, eu não vou mentir pra vocês não, hein, que eu tô gostando desse lugar aqui, mano, só um segundinho, cavalo, fica aí, Olha só, no meio das pedras, tá ligado, ó, o cara ia fazer, só que alguém já pegou ele aqui, mano, então o que que eu tô pensando em fazer aqui é a base, velho, bem pequenininha mesmo, pá, escondidinha entre as pedras, onde eu tô? Pô, eu tô no D17, mano, D17, tá ligado? Pô, mas é mó páia fazendo D17, né, velho, é um lugar massa, tá ligado? Mas é páia, mas é bom que é escondido, mas é páia porque é longe, mas tem cavalo, então eu vou fazer aqui mesmo, tio, vou pegar aqui o negócio, vou pegar a madeira, vou pegar a pedra e vou fazer essa parada, tio, porque a parada tem que ser construída, porque as casas não se movimentam ao redor de nós, velho, então eu vou pegar essa árvore aqui mesmo, ó, cadê o X, tio? O problema é que demora pra construir casa aqui, né, mano, vocês sabem como é que é, né, mas eu quero só construir uma casa básica, básica, que vou sair a caça, mano, eu vou sair a caça aí, eu vou pegar, vou invadir a casa de alguém e pegar as coisas, mano, vou meter esse louco também agora, tio, fizeram com a minha casa, pô, mano, que madeira chata, vou te pegar, mano, aí, caralho, vou fazer o seguinte, vou pegar os itens aqui e já volto com vocês, mano, talvez aquele cara esteja jogando aqui ainda, hein, mano, talvez eu chamo ele pra dar aquela ajudada também, né, velho, cara, gente boa, velho, só que vou pegar os itens do cara assim, mano, cê é louco, velho, aí é osso, claro que sim, claro que não, ó, velho, ah, essa foi a casa mais rápida que eu fiz na minha vida, mano, olha aqui, velho, tudo de ferrinho já, tio, ó, vou dar uma olhada em volta pra vocês verem, ó, cê liga, ó, casinha aqui de boa, pá, olha aí, ó, ô, caralho, porra, negócio idiota, velho, ó, tem quatro, quatro gradezinha, pá, olhando pra lá, gado tá de madeira ainda, mas não dá pro cara subir, creio que com um pezinho o cara consiga subir aqui, né, aqui, pela pedra, hum, o cara pode subir pela pedra, pode, não pode, vem por aqui, pá, e dá aquele pulo, ah, sei lá, com um pezinho também talvez vá, mas é de ferro, né, mano, então tá safe, vamos entrar na casa aqui, ó, portinha da casa, tranquilo, vamos fechar, e aqui já tá a nossa fornalha, aqui dentro já tá nosso negocinho aqui, tá de boa, olha aqui, ó, o negocinho, pá, até aqui a caminha, o rei chegou, tá ligado, aqui tem os negocinho aqui dentro, ninguém vai conseguir invadir, tem o negocinho de DJ, a mesinha, tá aí minha casa, simplesona, mano, agora eu tô com uma ferradura, vou botar no cavalo, e aí a gente vai atrás dos caras, mano, a gente vai lutear nossos itens de volta, cadê cavalinho, chega aí, é, não, cadê examinar, agora vem aqui, equipamentos, tio, agora esse cavalo vai correr, mano, agora ele vai correr, mano, vambora, 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 se é o melhor que tem aqui mesmo, mano, quem é esse aqui, olha, tem um negócio ali, para aí, pô, deixa eu ver esse cara aqui rapidão, quem é, ele tô à busca do pinto ainda, velho, pinto, ah, nem ferrando, filho, eu achei ele, pera mal, cavalo, me dá essa ferradura aqui, que é do pinto, aí, caralho, eu falei que ia achar você, irmão, sabia, eu tinha te botado em algum lugar, velho, Mas isso é ruim, pinto, comparado aos outros, hein, velho, vambora, 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 o que é isso aqui, oferenda essa parada, mano, no meio do mapa, o que é isso, comida, isso é importante, velho, comer todas as maçãs possíveis, aí, drop, 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 é agora que a gente vai caça, mano, é agora, tio, agora eu quero pegar meu negócio de volta, pinto, vambora, hein, mano, não vou deixar esses caras pegar, não, vambora, vambora, Não para não, não para não, para não, ah, ixi, isso vai ser easy, hein, mano, a gente já vai começar já daquele estilo, tá ligado, ó, sem problema nenhum, sem problema nenhum, mano, o cara lá, velho, o cara lá, tio, vou meter bala, velho, vou meter bala, vou passar lá correndo, pinto, ó, o cara vai pegar, velho, vamos lá, vamos lá, vamos lá, Alô, amigo, 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 alô, não, sai, sai, caralho, amigo, velho, mano, muita gente já morreu por causa disso, vocês vão dar flechada, vocês vão dar flechada, olha que eu vou vir pegar, eu vou vir pegar, eu vou ver onde que é, eu vou voltar, se acertar, eu vou voltar, eu tô falando, mano, vai meter o louco, vai meter o louco, Mas, cara, é ruim também, mano, meu Deus do céu, velho, vou pegar esses caras, mano, eu tô na pacificação, tá ligado, eu tô querendo conhecer os caras ali, e tá no E19, o cara acertou uma flecha no meu pinto, velho, aqui, ó, ó, varou aqui, velho, ó, isso não vai ficar assim não, mano, eu vou pegar esses caras aí, tio, eu vou pegar esses caras, eu não sei quando é que parou de gravar, mano, mas os caras ali eram de mira, acertou, errou todos os tiros, velho, Deixa aqui, pinto, a gente vai pegar esses caras, mano, calma aí, eu vou dar mais uma chance pra ele, tá ligado, ó, vou dar mais uma chance, ó, amizade, 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 eu vou voltar, vai dar ruim, mano, calma, 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 calma aí, mano, calma aí, mano, vou conhecer aqui, tio, Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, sem, sem, sem bater, mano, ô de casa, sem, 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 sem bater, sem bater mesmo, mas só conversar mesmo, tá aí? Aí, mano, eu vou assoprar aqui, vai derrubar a porta, hein, mano, tá de boa então, tá de boa, não quer conversa, né, mano, tem como pegar essa parada aqui, não tem? Pô, podia ter como, hein, velho, vamos lá, pinto, vamos lá, os caras não querem conversa, velho, tá de boa então, mano, mas eu vou entrar aí, vou pegar esse loot aí, mano, vou chamar os caras pra ajudar aí, Calma aí, calma aí, velho, a gente vai pegar essas paradas aí, tio, quem é o som dos caras? Aê, mano, aquela casa ali, tá ligado? Aquela casa ali da frente, os caras acertaram a flecha no meu pinto aqui, velho, você acredita? Ô, tem um cara passando ali atrás, esse cara passando ali atrás, mano, calma aí, vamos pegar ele, Arruma aqui, arma, aqui, arma, calma aí, calma aí, calma aí, tem arma onde? Onde tem arma, tio, você me mudou a arma não, mano, ô, ô ô, calma, 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 pacificação, cadê a arma? Não mata. Não mata não, pô. Cadê a arma? Eu joguei, eu joguei. Caraca, como assim? É amigo, é amigo? Não sei se é não, velho, mas calma aí, tio. Você jogou uma arma hoje, mano? Ah, vou matar. Eu joguei no chão aqui, mano. Eu acho que o Pinto pegou aí, mano. Pegou não, deixa eu ver o meu cavalo honesto. Nada, pegou não, velho. Você só dropou uma bala de pistola, mano. Não, não, eu dropei uma arma também. Ah, peguei, peguei agora. Pegou, pô. Eu falei que o Pinto tinha pegado, pô. Tava no pé do Pinto. Calma aí, quantas balas você deu aqui? Oitenta, tem oitenta. Aí, mano, aí, mano. Aquele cara lá, tio. Cadê ele? Ele meio teu louco. É, aqueles caras lá, mano. Aqueles caras lá. Calma aí. Bora lá, bora lá, bora lá. Pô, e o Pinto? Calma aí. Ele levou o Pinto, velho. Olha lá, eles lá, olha lá, mano. Olha lá. Vou passar metendo bala, velho. Vou meter bala, tio. Morreu, morreu. Chegou, mano. Chegou seu dia, mano. Toma, tiozão. Chegou seu dia, mano. Eu falei que eu queria pacificação, né? Mas vocês meteram a flechada no meu Pinto, velho. É. Agora o bagulho fica doido, velho. Ou. Caralho, o carro tá voando, velho. Que porras. É, é, é. Você não consegue nada pra gente hide aquela casa ali, não? Não dá ainda, mano. Tá no wipe block. Hum. Ah, é, mano. O que aconteceu com a minha casa? Será que alguém coisou? O que aconteceu, velho? Estouraram ela no meio, pô. Caralho. Ah, o cara voando. Tem um cara voando. Tem um cara voando. Tem um cara voando lá. Porra, na porta lá, mano. Ixi, e agora? E agora? Mas o que a gente vai fazer? Esses caras vão perder a casa, hein? Pô, vou deixar o Pinto ali. Você não quer pilotar um helicóptero, não? Caralho, mano. Acho que eu aprendi. Você tem L? Tenho, tenho. Vem cá. Calma aí, calma aí. Acho que eu aprendi a pilotar, mano. Eu vou deixar o Pinto bem aqui, ó. Que susto. É ele, mano. Quase que tu tomou um tiro, pô. Cara, você quer outra pinta. Tem que mexer no mouse também, pô. No mouse. Não, não. Agora eu tô ligado como é que é, velho. Porque eu não sabia antes, velho. Sobe, sobe, sobe. Ah, entendi. Mas agora não tem água pra salvar, não. Não, tem água, não. Mas aqui é, pô. Você tá ligado, né? Muitos anos já jogando isso aqui, velho. Entendi, entendi. Vambora, vambora. Aí agora é o seguinte. A gente vai pegar quem? Ai. Ai, o que, mano? Tá louco? Tu já construiu uma casa? Eu já, já construí uma casa. Já construiu uma casa? Tem uma aqui, ó. Aí sim, aí sim. Calma, vou subir, calma. Você acha que você vai morrer? Você é doido, mano? Tem como não, filho. Já aprendi. Calma, pá. Desse jeito aí a gente morre. Você tá jogando praga, mano. Calma aí. Ó, minha casa tá aqui, ó. No meiozinho ali, ó. Bem pequenininha, mas tá, mano. É, mas não é essa aqui não, filho. Cadê minha casa, mano? Ixi, tá na casa errada. Cadê minha casa, mano? Ó, um cara aí, um cara aí. Bate bala, bate bala, bate bala. A gente vai atrás dele, hein. Vai, 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 vai atrás, vai atrás. Calma, 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 calma. Aconteceu alguma coisa, aconteceu alguma coisa. Porra, velho. Que merda de esgrama, velho. Caralho, a gente caiu aqui. A minha casa tá aqui, velho. Nossa, velho. Pô, a gente é atrás do cara, mano. Pô, eu não sei o que aconteceu, não, mano. Caralho, velho. Calma aí, deixa eu pegar minhas paradas de volta aqui. Pô, de cabeça pra baixo, pô. Que isso, mano. Negócio doido, mano. Nem sei o que aconteceu, velho. Como é que a gente vai fazer agora? E agora nós tem que achar a tua casa, ó. Tem que achar a tua casa agora. Minha casa tá aqui, ó. Tá, deixa eu ver. Tá nessa direção aqui, eu acho. Cadê? Pra cá, ó. Então bora, então bora. Vambora, vambora. Eu acho que tá pra cá. Ou eu tô fazendo merda, mano. Tá por aqui. Agora o helicóptero é bom pra achar, hein. Então, mano. Como é que eu posso pegar um helicóptero? Você tem combustível pra botar no helicóptero? Tenho na minha casa. Eu posso ir lá buscar. Ué, então busca lá que você sobe um L aí pra nós. Cara, é melhor, velho. Eu não vou de novo, não. Beleza, tô indo lá. Aceita o meu clã aí do Itabi. Aceita. Pronto, pronto. Pronto, pronto. Tá, ele vai lá na casa dele buscar a parada e eu vou pegar um L pra gente usar, mano. Caralho, cadê o pinto, mano? Tinha que achar ele, velho. Tá sozinho por aí, velho. Depois a gente pega ele, depois pega o pinto. Isso aqui, que que é isso? Esse lugarzinho aqui embaixo que eu nunca vi, mano. Dá ruim? Caralho, quase que eu morro, velho. Sem querer. Como é que é aqui embaixo, velho? Eu nunca vi isso aqui não, velho. Depois eu dou uma olhada, guys. O cara deve tá vindo até a minha aqui. Calma, eu tava olhando lá embaixo, velho. Aí, agora... Como é que eu falo? Agora eu solto na barra My Mini. Maio quê? Ih, quebrou. Aí, agora que é piloto. Cara, eu vou confiar mais em você, mano, que tem um barco em movimento. Que barco em movimento, né? É, dá pra nós ir lá, pular. Tem um monte de caixa boa. Bora lá, bora lá, bora lá. Vamos lá ver aquele barco, ó. Mas tem um monte de bote também. Tem um monte de cara lá. Sério? Mas se a gente passar lá, já vai tomar bala? Ih, então vai dar ruim. Vai dar tiro de lá agora? Olha lá. Sai, 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 sai. Sai, mano, sai. Meu Deus, velho. Eu tô quase morto, velho. Calma aí. O que é isso? Mano, eu fiquei quatro de vida, velho. Nossa, velho. Com isso que eu morri, velho. Você é louco. Tem que encaixar tocado. Caralho, mano. Você falou que os caras lá eram meio ruim de mira. Tá que pariu. Nessa daqui não, tua casa? Não, minha casa é melhor, velho. Você é louco. Tá entre as pedras. Dá pra nós botar aqui em cima, ó. Dá pra nós botar aqui em cima, ó. Dá pra nós botar aqui em cima, ó. Alguém tá botando bala, mano. Alguém tá botando bala. Eu tô morrendo já, velho. Olha minha casa, minha casa aqui, minha casa aqui, minha casa aqui. Achando, achando então. É, mano. Fala que minha casa não era feia, mano. Já tô de ferro já, tio. Mãe, mas vamos naquela casa lá. Vamos pegar aquela parada lá. Qual casa? Onde que ela era? Aquela lá que você falou. Atrás, é atrás, é atrás, é atrás. Ah, aqui embaixo? Não, mano. Lá atrás, aquela que tá aberta. Ah, que tá no telhado, né? Ah, sei sei do telhado, bora. Bora, 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 mano. A gente tomou tiro lá? Ah, então. Mas eu não sei da onde que veio esse tiro. Sabe que foi ele mesmo? Eu vou pular, calma, calma. Eu vou pular, você fica, calma. Aí, aí, aí. Cheguei. Cheguei, tiozão. Cheguei, tiozão. Pode vir, pode vir. Vou pegar a autorização. Vou pegar tudo da base dele, que eu não sou palhaço. Ah, vem aqui. Nossa senhora, velho. Tem alguma coisa, alguma coisa? Tem, fi. Tem, eu tô pegando, mano. Vambora. Um airdrop, um airdrop. Ai, airdrop, airdrop, airdrop. Pega, 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 pega. Pega, pega. Vou pegar isso aqui, mano. Pega, pega, pega. Bora, bora. Boa, carai. Isso que eu tava querendo, mano. Boa, essa idiota do carai. Dá isso aqui, eu quero essa silenciadora. Parece que o dono chega, vai que ele tem arco. Nossa, velho. Calma aí, calma aí, calma aí. Nossa, tem 20 horas ainda pra usar. Vê se vai pegar mais alguma coisa aqui, mano. Peguei até granada, velho. Peguei granada, peguei bunda de véia, sei lá que que é isso aqui, velho. Peido de véia. É, isso é explosivo, pô, pra redar os caras, só que não dá. É, mas não dá pra usar ainda. Vai, sobe. Bora, bora. Nossa, pô, carai. Cai. Voltei, voltei. Descei, velho. Eu tô aqui. Bora, 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 bora. Nossa, mano. Boa, a basezinha. Tu pegou até uma MP5, mano. Acho que tu pegou isso. Peguei, peguei, peguei lá. Boa, boa, boa. Olha, dá pra nós chamar um e-drop, pô. Olha aí, tio. MP5zinho aqui, mano. Pô, caiu lá embaixo o quê, mano? Calma aí, calma aí, calma aí. Alguma coisa lá embaixo, calma aí. Alguma coisa lá embaixo. Calma aí, tio. Vamos lá, vai, bora lá, vai. Calma aí, tio. Vamos lá pegar. Vamos lá pegar. O que que era que eu ia falar? Vai que alguma coisa importante aqui, calma aí, velho. Oh, pistola, mano. Nossa ideia. Pistola de pistola? O teu inventário tá cheio. Nossa, mano. Agora, mano. Você botou o L em cima da casa, como é que a gente vai subir lá? Aí meteu o louco, hein? Aí você meteu o louco, hein, mano. Calma aí, calma aí. Vou guardar aqui, cheguei. Caralho, bicho, burrão, velho. Deixa eu botar as coisas aqui dentro aqui. Pô, ali, ó. Tem que colocar uns vidros melhores ali, hein. Agora minha casa vai aguentar oito dias, mano. Oito dias, velho. Olha aqui, ó, o que que veio. Aí, oito dias minha casa vai aguentar agora, mano. Tem essa portabilidade. Pô, então eu vou tirar essa daqui. Como é que tira mesmo? É, pô, mas os caras vêm estourar ela, pô. Que que deu, que que deu, que que deu? Bora, 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 bora. Calma aí, calma aí, calma aí. Guarda aí, drop, guarda aí, drop. Caralho, calma aí, mano. Vou deixar aí o drop aqui de boa, mano. Vambora, 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 vambora. Alguém tá construindo aqui, velho. O cara falou. Cadê, cadê, cadê? Ele construiu pra cá. Vem, vem, vem. Calma aí, cara. Como é que esse cara conseguiu ouvir isso, velho? O cara tá dentro da minha casa e ouviu ou não? Cadê, cadê? Alguém tá construindo aqui. Alguém construindo aqui, tio. Vai tomar barra. Já sei onde que. Acho que estão construindo. Dentro da caverna. Nossa, vai querer ir lá dentro? Ué, acho que lá é muito perigoso, hein. Tem uns parco lá de espinho. Se tu cair no espinho, tu morre. Ixi, mano. Eu sou bom nessas paradas, velho. É, tá bom? Então bora lá, então bora. Bora lá. Tô dando papo, mano. Meu Deus, eu só vou morrer, velho. Eu não sou bom nisso, não, velho. Como é que esse cara ouviu, mano? Olha isso. Como é que ele ouviu que tem alguém construindo, velho? Onde a gente tá? Ixi, aqui não dá pra descer, não. Olha isso, velho. Morre, mano. Tá mentirando? Caralho, doido. Que que é isso, mano? Obrigado, ele morre. Você acha que tem alguém aqui embaixo? Tem, tem alguém lá embaixo. Mano. Tem uma descida, é pelo outro lado. Bora pelo outro lado. Ah, vamos ao outro lado, tio. Ali eu tô achando que é meio morte, tá ligado? Nem é porque eu tô com medo, não. Eu sou corajoso, velho. Mas... Ah, ele tá meio... A descida é bem aqui, ó. Vem cá, ó. Ah, é naquele lugar que a gente ia descer. Bom, a gente vai descer agora, mano. A gente vai pegar esse cara, tio. Vamos pegar aqui, vamos pegar quem que tá lá, velho. Eu descer igual a ele, mano. Calma aí. Precisa serrar pra caralho, mano. Aí você acha que o cara tá aqui, né? Então vai, então. Aí tu chega, pô. Falou com a FBI pro cara ficar com medo, tá ligado? Demorou, demorou. Você tem certeza que o cara tá aqui? Levanta a mão já, hein? Levanta a mão já, hein? Levanta a mão. Vai tomar muito, hein, velho. Vai tomar muito, velho. Vai embora, vambora. Vambora, vambora, tio. Que dá medo, mano. Ih, carai. Vai começar essas porra aqui, velho. Eita, mãe. Vai na frente, hein, mano. Vai lá, você que é um cara que é experiente nessa área. Vai lá, tio. Se você morrer, eu volto, mano. Se tu morrer, filho, eu nem sei quem é tu, mano. Ele tá colocando a lanterna ali, velho. Vou botar a lanterna na minha arma também. E andar, não, velho. Caralho. Calma, eu tô perdido, mano. Calma aí, cara. Calma aí, vamos junto aí, tio. Cara, eu tô vendo nada, mano. Calma aí. Aí, agora vai, agora vai. Agora eu tô vendo, tio. Eu tô vendo vozes, mano. É o do cara? Eu acho que não, mano. Acho que é. E onde que esse cara tá, mano? Ele foi nessa porta aqui? Essa porta aqui, ela tá trancada. Ué? Acho que foi, ela tá trancada. Nossa, você tá metendo louco, hein, mano. Como é que o cara tá aqui e a gente não viu ele? Onde que ele sai? Ele sai por aquele baldezinho lá, mano. Que a gente foi lá ver. Oh, é, velho. Alô! Não dá, não dá eco, ó. Ele é a caverna. Nunca viu a caverna. Não dá eco, porra. Oxe, dá eco sim pra mim. Tá dando eco lá, mano. Ah, porra de caverna é essa, mano. Vambora. Tá metendo louco, mano. Esse aqui é à toa, velho. Vou dar uma rajada na sua cabeça na próxima vez, caralho. De boa, de boa, mano. Vai na frente aí, mano. Você é que conhece a volta aí. Deixa ele ir na frente sempre. Eu nem troquei a porta lá que tem que botar a blindada. A gente sobe aqui e toma uma balaça, quer ver? É sempre assim, tá ligado? Tem mais um deles pra baixo. É, mas eu acho que eles não tá lá pra baixo não, mano. Você tá metendo louco, hein, velho. Eu não ouvi nada, tá ligado? Só se eu ouvi um fô de tuberculoso, mano. A gente tava dentro da minha casa e você ouviu um cara debaixo de nós, velho. Minha casa é blindada de ferro, velho. Caralho, se ele ouviu realmente... É de boa, de boa, mano. Eu tenho que trocar a porta, velho. Tenho que trocar a porta ali da casa. Acho que eu ouvi um cara voando. Ah, bora lá. E nós vai... Não era não, é lança míssil, fô. Tô derrubando um helicóptero lá. Eita, porra. E não pode usar granada, de boa. Eita, tô ouvindo passo, tô ouvindo passo. Porra, mano, esse moleque eu vou dar uma bala nele, velho. Aonde, moleque? Acho que é lá na praia. Ah, vai tomar nesse cara sua, porra. Como é que esse moleque tá ouvindo passo na praia, mano? Tá metendo louco. Mano, como é que você ouve passo em praia? Eita, pega, que barulhesse, que barulhesse, que barulhesse. Granada. C4, 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 C4. Aonde? Oi, eu falei. Oi, parou, parou, parou. Mano, você tá metendo louco aí, velho. É você que eu vou dando essa porra, não é, velho? Tô falando. Não sou eu, juro, juro. Não sou eu. Que não é você, mano. Deve ser algum Deus aí, mano. Eu juro, mano. Não sou eu, não sou eu. Eu não tô ouvindo é porra nenhuma. Isso não é que é meio louco, mano. Ô, eu vou lá na minha casa lá, eu tenho que coisar, mano. Você tá metendo louco, mano. Se ele quiser, ele tenta entrar na minha casa aqui. É, mas não dá pra usar ainda. Vou trocar a porta, calma, calma, calma. Calma, calma, vou trocar a porta. Eu acho que tem alguém voando debaixo do chão, mano. Ah, tá, tá. Mas por que ele não volta a volta e aparece pra nós? Não é que louco. É, porque tá debaixo do chão. Aí, cadê? Vão aqui. Guys, eu vou fazer o seguinte. Eu vou aprender a fazer essa parada aqui, ó. Eu boto uma bala. Dá pra aprender a lá. Aí agora eu boto Scrap Metal e eu vou iniciar a pesquisa dessa bala. Como eu uso bastante essa bala pra essas duas armas, eu vou aprender ela pra poder fazer bastante bala, tá? Bastante, velho. Cadê? Cadê? Pronto, tiozão. Pegar, velho. Pegar aqui, né, mano. Pegar aqui, parada. Aí, caralho. Deixa eu ver aqui. Pode aprender as armas também se tu quiser. Aí, aprendi a fazer. Agora, deixa eu ver. Eu acho que eu tenho granada. Eu posso aprender também, né? Uma. Pode aprender a pedir, velho. Pode aprender tudo. Calma aí, então, guys. Vou aprender a fazer essas paradas, ó. Vou pegar uma granada. Vou pegar um peidinho de velho dessa aqui, ó. Também vou pegar... O que que é isso aqui, mano? A gente pode ir atrás desses r-drop, mano. Tô chamando um monte de r-drop, né? Então, a gente vai atrás. Calma aí. Só aprender essa parada. A gente vai atrás, mano. Calma aí, tio. Beleza. Deixa eu aprender aqui. Eu sou moleque do caralho. Acho que eu tô botando essa porra aí e ela tá me botando medo. Calma aí. Aí, bang. De boa. Agora a gente vai aprender a granada. Eu vou aprender a r-drop também, tio, mano. Vou aprender a r-drop, mano. Calma aí. Aprender isso aqui. Isso aqui. Qual que é o outro que eu peguei? Era esse? Esse só? Eu posso aprender a r-drop? Bora? Não. Infelizmente, não. Pô. Aí, mano. Menor aprendiz, hein, mano. Calma aí. Cadê isso aqui? Não, isso aqui não. Então eu vou guardar essa parada, tio. Então eu vou guardar. Que merda foi isso? Mano, eu tô ligado que você tá metendo louco, hein, velho. Esse moleque tá metendo louco, mano. Eu vou dar uma bala na cabeça dele aqui agora. Mano, eu juro. Não sou eu. Não sou eu esses barulhos, mano. E aí, será que eu pego essa arma que você me deu e aprendo ela também, mano? Tem como? Aprende. Você não pegou duas? Aprende um. Aprende essa daqui, ó. Essa submetralhadora aí é boa, viu? Então eu vou prender ela, mano. Eu vou prender ela. Olha isso, mano. Não sou eu. Não é o caralho, moleque. Deixa eu terminar aqui. Vou dar um tapa na sua cabeça, velho. Calma aí, cara. A gente vai atrás desse r-drop aí, mano. Já volto. Calma aí. Calma aí. Antes da gente sair, eu vou tocar um Mozart aqui pra nós aí. Coisando, tá ligado? A gente já começa assim, ó. Com a luz do sol, já começa a tocar um Mozart sem olhar pro teclado, ó. Aí a gente agora já vai passar pro teclado maior. Ó. Pim. Fim. Fim. Fim, viu? Pronto. Ixi, o cara é ruim, mano. Sai, tio. Tá bom, mano. Eu quero parar de tocar agora, velho. Eu queria parar de tocar, mano. Tá ligado? Sai, mano. Eu não quero parar. Eu quero parar de tocar, velho. Como é que eu paro, velho? Aperta... Aperta o espaço aí, mano. Eu tô apertando. Me passaram uma cola aí, velho. Me deu um tiro aí, velho. Aí, ó. Quem matou? Eu queria sair daqui, tá ligado? Eu acho que eu grudei na cadeira. Acho que me passaram uma cola aí, mano. Alguém tá metendo bala. Eu quero sair daqui, velho. Calma aí, calma aí, calma aí. Mas, ô idiota, a gente tem que jogar a parada aqui, velho. Aí, drop. Mas tem pessoa aqui perto, mano. A gente tem que ver o que é isso. Pô, mas que pessoa? A gente nunca vê ninguém, mano. Mas tu não tá escutando o barulho de alguém que tá indo. Pô, calma aí. Vambora, vambora. Vamos ver se tem alguém aí mesmo. Você tá metendo louco, velho. Tem nada aí, mano. Tô falando sério. Tem nada, tem nada. Acho que tem alguma coisa aqui, mano. Tem nada, tem nada. Vamos jogar a drop ali. Vamos jogar a drop ali. Vamos jogar aqui mesmo, ó. Que se dane. Vai, vai. Já joguei já, tio. Não sei nem onde vai cair, velho. Vai cair em algum lugar aí, velho. Ei, flecha, flecha, flecha. Aonde? Olha lá, achei, achei, achei. Olha lá. Acertei um. Acertei, acertei. Você vai atrás? Tem que ficar aqui na drop, filho. Ah, esse moleque que se dane. A drop tá chegando aí, tio. Falei que tinha pessoa, pô. Fica aí, fica. Eu vou pegar ele, fica aí. Fica aí, tio. Vou pegar ele. Beleza, beleza. Mano, nunca mexa comigo, tá ligado? Eu sou um cara, tá ligado? Tranquilão. Agora, se tu mexer comigo, aí tu é vacilão, tá ligado? Eu vou meter uma balaça na sua cara agora. Cadê tu? Sei que tu tá por aqui, seu idiota. Sumiu, mano. Sumiu. Sorte é dele, mano. Sorte é dele, senão eu já pego ele, velho. Meteu o louco, ó. E aquela casa ali, será que ele era o dono, mano? Aquela casa ficou doido? Sei. Ah, dá pra ver o carinha ali, ó. De longe, ó. Fica uma bolinha verde. Ahn. Agora sim, velho. O e-drop tá chegando. Deixa eu ficar lá pra ajudar ele. Aê, caralho. Tá chegando. Tá chegando o monstro, hein. Ah, vim 30 armas aqui, velho. Pode retumar. Certeza. Ah, não. Veio coisa boa. Veio coisa boa, velho. Aê, vambora. Entra aí. Vão guardar aqui. Já vão atrás desse avião. Acabou de sair aí. Vambora. Eu peguei isso aqui, ó. É... Peguei câmera de segurança. Tem como instalar a câmera de segurança? Hum... Tem, mas essa daí não. Essa daí só pode reciclar mesmo. E virar sucata. Hum... Pode crer. Deixa eu botar aqui. Mó paia, mano. Tem câmera pra quê, então? Essa merda, caralho. Deixa eu botar aqui. Eu peguei outra arma. Peguei uma submetralhadora também. Vambora. 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 Agora sim, mano. Agora a gente vai caçar, mano. Agora a gente vai caçar, velho. Vambora, tio. Vai lá, mano. Agora vamos pegar. Calma. Essa hélice tá cortando minha casa. Tá ligado? Vai. Isso. Boa, garoto. Bola. Isso. Meu Deus do céu, velho. Desgrama, velho. Ainda bem que eu não fui o burro, velho. Tá aqui do lado já da minha casa. De boa. Vou lá pegar meu negocinho. Eu não fui o burro dessa vez, velho. O experiente aí que bateu, mano. Eu tô safe do caralho, velho. Tá ali. A parada pegando fogo. Vai pegar meus negócios, mano. Tá pegando fogo em tudo aqui, velho. Nossa. Como que eu vou pegar meus negócios? Tá ali no fogo, ó. Ixi, velho. Caralho. Parabéns. Parabéns. Parabéns, velho. Você fez o correto. Agora tá pegando fogo. Eu não consigo pegar as paradas. Eu tô falando, pô. A pedra puxou o helicóptero. Esse aqui é o meu. Esse aqui é o meu. Você não tá... Tá lá embaixo, ó. Esse aqui é o meu. Você é lá embaixo. De boa, de boa. Essa aí, né. Só que tem mais fogo. Aí acabou aqui. Nada disso, cara. Meu MP5. Mete o louco não, fi. Oh, mete o louco não. Meu MP5. Cadê? Não sei. Tu morreu com ela na mão. Ah, mas o que que tem isso? Não é só ela. Caiu no chão. O moleque tá metendo o louco de novo, velho. Não, esse aqui era o meu último. Deve estar aqui no meio das pedras. Deixa eu ver. Cadê meu MP5, mano? Mete o louco não, velho. É, acho que sua MP5 já era, hein. Já era. O olho já tá tremendo de raiva, já. Acho que sua MP5 já era, viu. Mano, tá aqui, mano. Cadê meu MP5, velho? Mete o louco não. Nem usei ela, mano. Eu sei fazer. Por que que eu faço só pra tu? Eu nem usei ela, mano. Calma aí. Não, tá por aqui. Tá por aqui, mano. Eu tenho certeza. Calma aí, tio. Vou perder assim não, velho. Carai, quebrou, hein, velho. Oh, a pedra puxou o helicóptero, mano. Carai, e agora? Caralão, caralão, caralão. Onde, carai? No meio das árvores. Tá aqui nas árvores. Aqui nas árvores. Nessa árvore aqui, ó. Não, não, não. Vai, vai. Vou pegar, vou pegar. Pega ali. Ih, escorregou, escorregou, mano. Quer ser nosso amigo aqui, velho. Quer ser nosso amigo? Quer ser nosso amigo, mano? A gente pode te ajudar, velho. Só ou solo. Você tá solo? Tranquilo, eu não moro pra cá, não, mano. Ah, pode crer, mano. É nóis aí, irmão. Vixe, minha arma falhou, atirou sozinha. Pode crer, tio. Dá nada. Pede aí, pô. Vou lá fazer MP5 pra tudo, cara. Ah, deixa quieto. Vamos ficar com essa arma mesmo. Agora, como é que a gente vai usar? Tem carro, não? Carro? Vixe, carro aqui só na rua, mano. Vai ter que ir lá na rua buscar um carro. Ah, é sério? Será? Será que carro é só na rua? Vamo lá, vamo lá. Que pariu. Carro é só na rua. Tem carro que anda na água. É, mas não é carro. É lanche, alguma coisa, barro. Vambora, velho. Vamos tentar achar alguma coisa aqui, guys. Agora a gente tá sem nada, velho. Que molequinho burro também, mano. Caralho, maior jumento, velho. Ah, mais um, mais um, mais um. Safe, velho. Mas se der a dia a pessoa, pô. Essa pessoa pousou aí. Eu quero nem saber. Monta aí, vambora. Rouba ela. Mas não tem combustível, pô. E aí? Como é que a gente arruma? Arrumei 25. Dá pra levantar a voa e cair. Então vambora, então vambora. Safe, safe, mano. Tá aí, mano. Tô falando que é tudo pra nós. Dá pra decolar e já cair, pô. Não vai tirar essa não. 25 dá pra ir longe, velho. Que isso, porra? Ah, não, mano. Como é que... Que que é isso? Não entendi nada. O negócio explodiu. Não sei, velho. Tiraram o combustível, mano. Tem hack, tem hack, tem hack. Tiraram o combustível do helicóptero, mano. Tem hack. Aí não, mas tiraram o combustível do helicóptero no ar, velho. Isso não tem como não, velho. Aí qualquer avião cai, guys. Calma aí. Deixa eu voltar, velho. Ah, por causa do caralho, velho. Isso aconteceu não, velho. Vamos tentar sair desse lugar, velho. Tô a meia hora desse lugar. Nunca saio, velho. Calma aí, calma aí. Vai, vai. Eu vou buscar combustível. Tá, vai. Vou ficar esperando. Porra, nunca sai desse lugar, mano. Não é. Ele cai do nada. Nunca vi isso na minha vida, velho. Quer dizer, cai, né, mas... Pô, aí é melhor meter o louco, velho. Vou pegar combustível. Vamos ver, vamos ver. Tiro. Bala, 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 bala. A bala tá comendo na esquerda, eu acho. Na esquerda, hein. Tá lá naquela base da esquerda. Aqui, aqui, colocaram aqui. Aqui, 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 aqui. Aqui embaixo, aqui embaixo. Vamos meter o louco. Tá metendo bala, a gente vai meter bala também, mano. Cuidado. Cadê, cadê? Nossa, tem que usar isso aqui. Se ele acertar tiro, fala. Olha, tá aqui embaixo, tá aqui embaixo. Que outro aqui? Nossa, acertar uma bala daqui, desse lugar aqui. Eu sou um gênio, hein, mano. O cara tá de metralhadora, mano. Renascer, mano. Renascer, tio. Pô, aquele moleque só tá me trazendo prejuízo, hein, mano. Na real, da real mesmo, hein, mano. Caralho, deixa eu pegar esse cavalo aqui, velho. Vou passar ele correndo de novo. Eu tô perto aqui, eu vestido. Agora eu vou na caça dele, mano. Vou atropelar. Eu vou atropelar, tio. Olha ele aqui. Olha ele aqui. Uh, quase que eu atropelo, mano. Sai, tiozão, sai, tiozão, sai, tiozão. Sai, tiozão. Tô de cavalo, mano. Vai, vai, vai. Caralho, tem alguém aqui, tem alguém aqui. Olha os caras e vê os caras correndo. Vem, vem, vem. Pega as suas coisas. Cadê as suas coisas? Eu não sei, eu não sei onde tem as minhas coisas, mano. Sai, sai, sai. Deixa eu matar aí. Tem uns caras aí, tem uns caras aí, tem uns caras aí. Eu tô doido. Corre, 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 corre. Corre o caralho, mano. Vou dar uma flechada nele. Ui, ai, 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 morri. Que desgrama, velho. Que desgrama. Nossa, mano. Não, esse moleque só tava trazendo morte. Sai desse lugar, velho. Sai desse lugar. Mano, vou na base dele, velho. Olha a base dele, velho. Minha casa é essa daqui, mano. Caralho, mano. Você mora aqui, nessa toca? Eita porra, velho. Eu moro nessa toca. Caralho, mano. Ô, você só me leva pra morte, hein, mano. Quem é isso aqui, deitada? Caralho. Caralho, mano. O cara tava aqui dentro. Olha aí, o cara entrou na sua casa, velho. Você mora bem aqui, mano. Não, vamos agora. Bem mal, velho. Moro bem, pô. Boa, boa, mano. Essa questão. Como que eu saio dela? Esse é o problema. Como é que você sai daqui? Eu uso o telesporte, pô. Tchau. 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 Alô. E aí, mano. Vamos sair desse lugar aqui, mano. Tem que ir lá pegar aqueles caras lá de novo, velho. Calma aí. Você não quer um MP5, não? Cadê? 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 Que que esse moleque tem? Caralho, moleque. Cheio de arma, velho. Ah, é cheio de arma, tio. Vai lá. Tá porra, mano. Eu acho que eu vou pegar alguma coisa aqui. Eu não sou burro, né, mano? Esse moleque não trouxe prejuízo, caralho. Eu vou trazer prejuízo pra ele também, tio. Caralho, mano. Cheio de coisa. E aí, rapaz, eu vou derrubar tudo. Para, faz aí, faz aí. Uhum. De boa, de boa. Cheio de coisa aqui que pode me ajudar, hein, mano. Pega aqui, ó. Boa, mano. Boa, boa. Isso é interessante. Isso é interessante, mano. Pegar uma maçãzinha aqui, mano. Tô fome do caralho. Vai derrubar. Vai derrubar. Ok, ó. Vai derrubar. Deixa eu pegar aqui. Já coubeu a arma, já, filho. Vambora, vambora. Ae, mano. Agora sim, velho. Agora é só pegar fogo, velho. Já roubei uma arminha aqui, já. Vou roubar até bala pra ela, velho. Sei nem que bala que é. O que ela usa? 5, 5, 6 essa arma, velho? 5, 5, 6. Boa, irmã. Boa, boa. Vambora, vambora, vambora. Como é que sai daqui agora? Agora tu vai pra tua casa de novo, pô. Dá bom. Ah, é? Dá certo. Vou lá pra casa, calma. Home em casa. Ae. Caralho, até esquecido, mano. Vou tentar pegar aqueles caras lá. Vamos lá, vamos lá. Cadê as balas, tio? Cadê as balas, tio? Essas balas aqui, mano. Você é cheio de bala, velho. Cheio de bala, mano. Por que você tá olhando no baú, seu desgraçado? Leva, leva mais combustível. Leva, leva mais combustível. Leva, leva mais combustível. Já roubei. Já roubei, já vi. Ai, caralho. Aí, vambora. Caramba, tu pegou um AK, mano. Cê é louco, mano. Que AK aqui? MP5. Isso nem na todas as costas, mano. Tu pegou um AK. Ah, isso aqui é desenho, mano. É desenho, olha aí. Desenho da arma. Olha só. Não dá pra usar não, pô. Não dá pra usar ela ainda não. Ah, mas eu nem peguei AK, mano. Ó, tem cara aqui, tem cara aqui, tem cara aqui, tem cara aqui. Caralho, 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 caralho. Aonde? Cima da pedra aí, ó. Aqui, ó. Na pedra aí, nessa pedra ali, ó. Aí lá, 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 lá. Olha a cara, vai. Aí, matei. Boa, garoto. Boa, 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 boa. Já matei. Ô, e essa AK ainda tá... Ô, essa AK não tem AK comigo, mano. Tá metendo o louco, hein, velho. Tem AK não, tio. Te juro, pô. Tu é a cara de todas as costas aí, pô. Não, mas eu fui... Eu peguei pra ver, mas eu botei de volta. Ó, tem mais, tem mais, tem mais, tem mais, tem mais. Cadê? Calma, calma, calma. Ah, aqui. Vamos atrás dos caras lá, vai deixar barato assim não, velho. Não tinha nada não, veio aqui só pra mexer o saco, velho. Aqui, ó. Ele tem um crânio de lobo, pô. Isso, vai pra quê, velho? Pra porra nenhuma, velho. Eu queria um lobo, mano. O crânio dele não precisa não. Bora, bora, bora. Caralho, o cara é cheio de helicóptero essa porra, mano. Ó, você tem frota de helicóptero, mano? Sobe aí. É, pô. Comandante Hamilton traz um pra mim. Vai, 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 vai. Vambora, mano. Lá naquele local. Vamos lá que a gente vai pegar aqueles caras. Vamos ficar um pouquinho antes aí, gente. Vai a pé pra pegar eles, velho. Pode ser, pode ser. Porque senão você vai andando com esse L aí, mano. O cara te dá uma rajada, já era, velho. Ae, boa, boa. Fazou certinho. Bora de carro, bora de carro. Caralho, vai ter contratado a gol, mano. Viu, virou um carro essa porra aqui agora? Vambora. Porra. Vamos baixar a pegar essa. Vai, vamos pegar ele, hein, mano. Ó, tem carro ali, mano. Pipoco tá comendo já, hein. Vamo lá. Certei. Certei, vamos. Boa, 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 boa. Explodiu. Caralho, o cara explodiu, velho. Eita porra, velho. É, ruim, tiozão. Ô, vamos tentar montar um carro aí, mano. Nunca entrei em um carro, tio. Eu também nunca entrei, mano. Caralho, sei que esse cara virou churrasco, mano. Eita porra, caiu cagado aqui. Carroco amou pra trás, mano. Nossa, vai pegar tudo, velho. Nossa, ele tem o que eu tava querendo. Graças. Ele tá tirando com o estilo, mano. Com medo também, mano. Com medo é importante. Ué, esse carro aqui, velho, não funciona, não. Vai lá no mercado. Esse daqui funciona, mas tem que arrumar ele. Tem que botar motor e os caralho, mano. Nem anda, velho. É, tem que reparar. Ele tem que fazer um monte de coisa, né. Vambora, vambora, vambora. Vambora lá nos caras. Aqui eu já peguei uma parada que eu queria mesmo, velho. Que era a grade, velho. A grade de ferro, mano. Olha ele na frente, ele na frente, ele na frente. Arrumado. Calma, calma. Por que você atirou? Acertei. 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 É dois, é dois, é dois. Você entrou na frente. Eu vou pegar aquele lá de direita. Vai no outro. Vai no outro. Derrubei. Derrubei aqui, tio. Olha aí, o cara lá. Nossa, quase que eu morro, velho. Nossa. Da onde, mano? Ô, louco, mano. Ô, louco. Cadê meu time, velho? São três, mano. Ele só pode ficar em dois. Ô, louco, mano. Eles estavam em três, pô. Quebrou, velho. Nossa, meti bala, velho. Não perdi arma pra carai, velho. Pelo menos a minha cara tá lá, velho. A minha cara tá lá, mano. Cadê a parada? Nossa, mano. Esse moleque é o maior prejuizaço, velho. Parei, parei de ir com esse bicho, velho. Ô, louco, mano. Vocês só dá prejuízo, mano. Carai. Eles estavam em três, pô. Nem pode jogar em três. Agora tem um grande problema, mano. Ah, não tem bala. Acabou. Ah, ah. E essa arma aqui? Essa arma aqui no teu balão. Então, eu vim aqui agora, mano. Alguém botou aqui dentro. Aham. Na real, não tinha essa arma, velho. É um grande problema. Não tem munição. Então, e agora? Como é que faz munição? Precisa de carvão, mano. Precisa de carvão. Putz, você tem que queimar madeira, então. Então, vamos pegar madeira, mano. Pra não dizer que não tem, pra não dizer que não tem, tem um 30. Porra, queima madeira aqui, tio. Vai criar carvão, mano. Calma, calma. Antes de sair eu vou tocar um funk aqui na bateria, ó. Aprende, ó. Ó, quero ver então, hein. Ó. Ó. Tá. Ah, mano. Aí é outro nível, né, tio? Não, mas continua, continua. Ixi, tio. Não vai ficar deitando. Você acha que eu vou tocar pro cê, mano? Vambora, mano. Parada paia do caralho, mano. Vambora. Última tentativa, velho. Mano, é agora ou nunca, hein? É agora ou nunca? Eu tô com sangue no olho. Agora eu vou meter bala nesse cara. Ixi. Oxi. Vai, caralho. Se eu vou ter o... O meu... O meu tá com preguiça de vir, mano. Tá, tem que botar com o bocheiro aí. Agora não tem erro, hein, mano. É a última tentativa. Tipo, vambora, vambora. Vambora mais. Agora a gente vai matar, mano. Agora não tem mais erro. Lembra que pode ter 200 pessoas ali junto. Lembra? Que lugar é muita coisa. É. Dá até pra você parar aqui atrás já, né, mano. Vambora, vambora. Agora vai dar certo, mano. Agora eu acredito. Meu Deus, eu vou sair desse avião, velho. Ah, porra. Como é que quebrou tudo? Pousou certinho, mano. Você parecia até um piloto profissional. Caramba. Cara, é igual uma mula, velho. Caramba, o helicóptero junto, mano. Aí a suspensão é a... Guys, na próxima semana a gente vai montar um carro, velho. Já parecia o Pedro aqui. Próxima semana a missão é pegar um carro, mano. Jesus, esse cavalo quebrou. Esse carro a gente vai ter que conseguir pegar. Eita, porra. É o rush de cavalo. Vou pegar um, calma aí. Radron, vambora. Esse é rápido, hein, mano. Vambora. Agora sim, mano. É a gang do cavalo, tio. Agora é cavalada e... Arraja, mano. Vambora, cavalinho. Para de correr, não, mano. É a corrida de cavalo agora, né? Então, calma aí, então. Caralho, o cavalo dele corre pra caralho, velho. Olha isso, mano. Tá porra aí. Estão sendo lá na frente já, mano. Olha, cavalinho. Você não corre, não? Ele é cavalo, velho. Pô, o cara botou turbo no cavalo, mano. Pô, aí por que que você veio pra cá, mano? Ó, tem cara aqui, tem cara aqui, tem cara aqui. Que caralho? Esporte, esporte. Pega o clover, pega o clover. Acertei, acertei a cabeça, acertei a cabeça. Acabou o balde, ó. Eu também acertei também. Cuidado, eu vou pra esquerda, esquerda. Calma aí, deixa eu pegar a distância aqui, mano. Deixa eu pegar esses caras, tio. Eu vou te pegar a desgamada. Ele tem um, ele tem um, ó. Ele tá desconfiado que eu tô aqui, ó. Se liga, se liga. Tá desconfiado que eu tô aqui, ó. Batei. Batei. Batei um, outro. Pegou, pegou, pegou. Batei, matei, matei aqui, matei aqui, matei aqui. Eu também matei o outro. Boa, caralho. 96, né? O cara tá dando tiro de quê, mano? Não tem nem arma essa porra. Tem, tem aqui, ó. Peguei. Ah, tiozão. Falou que a gente ia pegar, mano. Aí, pô. Deu bom, Deus. Isso é essa. Agora vamos entrar e pegar os caras, mano. É, bora. Bala pra caralho aqui. Eu vou a pé, mano. Eu vou a pé. Aí, caralho. Uma missão é pegar muita coisa. Aqui tem alguma coisa. Aqui tem alguma coisa. Aqui tem uma coisa boa. Ué, se o tanque tá atirando, tem pessoa. Tem que ficar esperto aqui nessa parte, guys. Vocês pediram o vídeo grande rush? Eu acho que esse ficou um pouquinho, hein. Vocês falam assim, ah, tá muito grande. Eu diminuo, tá ligado? Esse idiota botando a roupa, mano. Porra, peguei a roupa do cara lá, não, mano? Fui burro também, mano. Nossa, vai dar ruim. Deixa ele avançar. Matou. Matei, matei. Matei um. Vai, 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 vai. Lutia. Deve tá por aqui o cara. Tem mais, tem mais, tem mais. Calma. Saiu. Calma, calma. Cheguei, cheguei. Dois caras aqui, dois caras, dois caras. Calma, calma. Jihazmete. Toma muito, toma muito. Vai na frente aí que ele somou. Vai, vai, vai. Tá dando a volta, tá dando a volta, vai. Tomou um HS. Também acertei ele. E2, viu? E2, E2. Tem mais. Morri, morri. Matei um. Pega outro. Ah, mano, sou eu que mato. Cadê o outro do meu time, velho? Ah, não, velho. Ele morreu como, mano? Meu Deus, bala. Ajuda, Deus do céu, velho. Que isso. Dei maior headshot, velho. Ô, louco, mano. É, galera. Eu vou ficando com o vídeo por aqui. Não deu muito bom hoje, não. Mas a gente tá com a base ainda, velho. Aquela base vai durar. Porque ela foi feita certamente, tá ligado? Não tem como invadir, mano. Então deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Valeu, falou, mano. Eu vou pegar esses caras ainda, mano. Lá é o local do loot, velho. Atirou em bala usando Thompson. Olha lá. Morreu o outro burro, velho. Valeu, falou e fui, mano. Tchau, tchau.